Depois Grêmio, Portugal, França, ele que nasceu em Ribeirão Preto, Pedro Raul, aí o trabalho do Jair, lá na esquerda, Figueiredo, mete o cruzamento na área, sobe e tira, o Diego tem a sombra, Rafael! Gabriel Neves, Marcos Paulo acionado, passa Caio, Marcos Paulo por dentro, joga no Luciano, Luciano faz a proteção, chega na área, Marcos Paulo, pesca do cruzamento para o Caleri! Por todos os ângulos para você curtir, Caleri, 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 toca no Caleri que é gol! Chegava o Gabriel, reinicia ali o Léo, a pressão do São Paulo, Luciano ganhou, rolou para o Caleri! A tentativa do Jair, na bola do rebote, acabou errando, olha o contra-ataque do São Paulo, a defesa do Vasco está desarmada, Luciano põe a bola para a direita, partiu o Nestor, Nestor dominou, puxou para o pé esquerdo, fez a fita, Nestor! O Torcedor do São Paulo, como agora você vê de novo, teve a chance o Vasco, aí no bate-rebate, bateu no próprio jogador do Vasco no fogo, amigo, contra-ataque tricolor, contra-ataque mortal, para o Nestor dominar, fazer a fita, puxar para o pé direito e bater! Então já foi medicado, o Henrique está sentindo um pouquinho de dor! Aí o detalhe da Denise, o Nestor que completou 150 jogos no último jogo pela Copa do Brasil, está fazendo o jogo de número 151, vem bola na área do Vasco! Cabeça! E vencer muito o goleiro! Chega na primeira recuperação do Vasco, o Jair já trabalha com o Piton, a frente para o Figueiredo, vem o Vasco, o Figueiredo, pé esquerdo, cruzamento na área, passou, batido o goleiro do São Paulo, tem a sobra no travessão! Prende e segura o Juan, tenta fazer a fita, demorou com a definição, uma bola sobra para Luciano, Luciano traz a bola para o Wellington, o Rato! Chega para jogar aqui, Oreliano, Oreliano faz a inversão, traz a bola para Eric Marcos que faz a fita no primeiro, no segundo, partiu aí no menino do Vasco, fica com ela, traz a bola para a ponta esquerda, vem o Vasco na pressão, pode pintar cruzamento, vem a bola da área, tenta ativar o Galázar! GOOOOOOOL! Pé esquerdo vai para o gol, o tiro do Vasco, Galarza, Galarza, por todos os... Tem escanteio para cobrança, vem o Wellington, o Rato, de pé esquerdo, a bola viajando, vem o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Por todos os ângulos para você curtir, Beraldo! Chega para cortar aqui atrás o Pablo Maia, agora é a vez do São Paulo jogar, É a vez do São Paulo partir, bola para a direita, quem recebeu o Wellington, o Rato, dominou de pé direito, por dentro, que golou, tem a chance, o São Paulo! O Rato recebeu, passou, o Juan do outro lado, livre, leve, solto de pé direito, por todos os ângulos para você curtir! Caiu, caiu do Michel, devolução para o Caio, Caio domina, faz a fita, ainda ele, progrediu, fez uma bela jogada, vai fazer um gol, bateu para o gol da Jardim! E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional! E para mais vídeos, acesse o GE!